Esse cara, mano, é absurdo, né, velho? Olha, 34.000 de dano causado, velho. Só caça na arqueira pra mim. Aqui dá pra pegar como torre, né? Vamos pegar então torre level 1 mesmo. Tira esse bagulho daqui. Aí aqui já vamos começar com guarnição humilde. Aqui nós vamos pegar... Deixa eu ver. É, não tira esse negócio ainda não. Só pra fechar o Exército Robb Goblin aqui. Coloca mais um arqueiro, que aí fecha quatro projéteis e mais uma operária. Aí acho que tá ok. É, agora vamos pegar esse aqui tirano. Alguns conquistadores são justos e calmos. Já esse tem uma selvageria e corrupção que desafia qualquer limite. Então agora a gente vai ganhar mais 10% de spoiler pós-batalha e mão de obra pós-batalha. Isso aqui vai dar um boost muito bom pra gente, vai de economia. Tá cor pra cor, treinamento. Essa era a sua única cidade, amiguinho? Era, né? É, eu fico triste com isso que você vai te acompanhar meu recrutamento, mas beleza, vai. Eu tenho comboio pra fazer, né, velho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Comandante monstruoso... Começarei com sempre na mosca. Você vai fazer a rota pra mim de... Cara, pior que eu não tenho recurso nenhum pra mandar, velho. Tá foda, calma aí. Nem 500 de ouro tem, calma aí, velho. Olha que a situação está tensa e dramática financeiramente, velho. Pronto. Só pra poder mandar o negócio aqui, velho. Tá, deixa eu começar com isso aqui pra eu pegar a matéria-prima, velho. Pra Grungzint. Vamo lá. E aí, nosso primeiro senhor de caravana, com o nome que vocês mandaram, vai ser o... Deixa eu ver. Surpreendentemente, não vai fazer sentido. É o Carai... Tá barato. Muito bom. Senhor de caravana, Carai, tá barato. Já tem o nome no slogan. Tá, já vou marcar pras duas pra mim se receber a mão de obra aqui, porque aqui eu vou fazer fábrica, eu vou precisar de mão de obra. Vamo lá. E aí, tem um lamaço voando nessa região agora, agora que eu vi ali, passou rapidinho aqui embaixo. Eu gosto desses detalhes que eles adicionam no mapa, velho, pra dar mais vida a certas regiões. Esse cara aqui, vai mandar sua guarnição, tá bom. Pode pegar tesouro. Tesouro! Alguma coisa não está certa no meu jogo? O que aconteceu? As duas caravanas estão com a tropa humana e... Claramente temos um impostor entre nós. Enquanto de comboio, tributo dos Robgoblins. Uma tribo ávida, porém obtuda de Robgoblins, apareceu de rachos e sabe onde para oferecer seus serviços. Apesar do entusiasmo irritante deles, mais armas seriam úteis para nós, talvez se pudesse usar a tal bênção da qual eles tanto falam. Não, vamo pegar Robgoblins. Lâmina do Pavor. Essa Lâmina foi roubada na chama Banshee da Tumba, que então é uma canção sombria... Para uma criança perdida. Agora a Lâmina também canta e berra antes de ir ao inimigo. Possibiliza ataques de magia, tributo causa medo e causa do Pavor. Pai, os caras morreram e fizeram acampamentos de moho. Os caras morreram e fizeram acampamentos de moho. Os caras morreram. Os caras morreram. Os caras morreram. Os caras morreram. Pode pegar tesoura de novo. Vailman C. Vecentaris. Mestre do comboio veterano. Atravessar o mundo em um comboio é uma vida para os DAWI mais fortes. Quanto mais experiência tiver, melhor. Experiência por turno mais 100 para capatazes de comboio. Nível de ser recutado mais 3 para capatazes de comboio. Põe aqui, que agora vai para 15% os espolios. Ataca corpo a corpo aqui. Aí se você tá banshee da Tumba, tá com você, né? Ah, tá bom. Pode ficar com você. Vou atirar esse aqui agora. Aí agora a gente vai pegar a guarnição. E aqui nos assentos do conselho. É, realmente seu comboio tá bizarro, Matheus. Vamos começar pegando... Armamento por turno seria bom. Já que eu não tô produzindo muito armamento ainda. E também porque ajuda a fazer as caravanas mais caras, né? Mas com matéria-prima a gente consegue evoluir os povoados mais rápido. Já que gasta só isso. Então vou de matéria-prima mesmo. É o melhor pra começar. O que eu acho mais legal dessa mecânica de comboio, velho. É um fator de... Hundo Encounter que você vai ter todo turno, né? Todo turno pode acontecer uma coisa maluca, assim, velho. Tudo bem que tem pouco evento, eu acho que poderia ter bem mais. Mas é legal você, tipo, passou o surjo e falou Caralho, fui emboscado por um dragão, foda-se. É legal esse tipo de coisa. Sabe um pouco da... Do seu... Da sua estratégia, por exemplo. Tu aqui é brigando com o orc nas montanhas, né? Ah, todo turno eu espero que eu vou brigar com o exército de orc. Mas não. Do nada eu tô na Bretônia sendo emboscado por uma cruzada, né? Coisa assim. Então é muito legal. É, eu acho que eu coloquei só dos Reinos do Sul, depois eu coloco da Bretonha. Esperamos que sim, né, Cala França, que é muito legal, velho. Já que a gente perdeu aquele negócio que tinha nos históricos, quando você faz um comércio com uma facção, por exemplo. E você tem que... Você vê lá, literalmente, ou um carrinho de boi, né? Ou um barco saindo de cidade pra cidade, levando as mercadorias. Aí você fala, ó, ali tem rota comercial, vamos saquear ali, que eu ganho dinheiro. Aí no caso aqui a gente tem os exércitos de fato que a gente pode atacar, é muito mais legal. Se tivesse marítimo, ia ser sensacional, velho. Se tivesse essa mecânica marítimo, nossa, ia ser incrível. Tem muito mar pra usar, velho. Conto de comboio e ogro dos mercenários. Nada se compara à força de um ogro. Ao menos é o que esse grupo de mercenários rotundos enfatizou para tentar oferecer proteção ao nosso comboio comercial durante a rota. Embora eu poderia usar o exército de uma óbvia refutação ao argumento, até que você ia ter um ruim mais bucha de canhão para queimar. No entanto, o serviço dos ogres vai certamente dar um custo. Não, vambora, pega aí, velho. Tá, peguei o Gordos, apunhalador. E aqui eu tenho o nosso queridíssimo, digníssimo Kuller aqui na minha frente. Que tá aqui do meu lado já praticamente. Eu não vou brigar com você agora, mas acho que a gente vai brigar em algum momento. Tô sentindo isso. Aqui eu vou brigar com fábrica. Tá, com um bagulho de erguer a bagaça ali. Por hora eu vou deixar você no meu exército, que eu não consegui bancar outro. Aí pode fazer um negócio de renda aqui, pra começar. Será que eu já puxo briga com o Kuller aqui, velho? Meteu o louco. Quantos vassalos você já tem? Só um? Vindo daqui, a gente bate no Kuller, sobe aqui, bate no arco e foda-se. Acho que nem vale a pena muito brigar com causa agora, velho. Eu só queria realmente esse pico da nevasca aqui dele, velho. Que tá na minha província. E pra isso eu teria que bater no Kuller. Não, o Gringor ele tá mais pra baixo aqui, velho. Esse pontinho verde aqui, ó. Gashkadrak. Ah, você pode vender arroz ainda, Joel. Só que como o Katai, velho. É só você fazer uma caravana e dar o nome do cara lá, de mercador de arroz. Eu vou bater no Kuller aqui porque ele tá me olhando estranho, velho. Na real, deixa você estar em guerra com o Gringor. Se ele estiver em guerra com o Gringor, eu vou deixar ele vivo pra mais um tape. É que realmente tem muito território bom pra pegar, sem ser aqui no deserto do Kuller ainda. Tem que aproveitar. A Credentussa morreu. Deixa-me ver. Eu sou a tempestade. Você não tá em guerra com ninguém. Por que você me oferece? Eu sou o Manteigod. Eu sou a tempestade. Eu sou o Manteigod. Eu sou o Manteigod. Eu sou o Manteigod. Acho que já é um anão de dois andares, perto do Kolek. Apenas. Temos algum high ground que a gente pode usar aqui? Tudo bem que isso aqui vai ser uma merda de usar, né? Porque eu acho que eles vão querer vir pra cima de mim. Conhecendo o caos como ele é, eles são muito impulsivos. Então eles vão querer vir pra cima da gente, provavelmente. Se eles irem pra cima, a gente aproveita pra matar os ouros dragões com mais facilidade de projétil. Porque se a gente ficar andando, vai ser difícil de acertar alguma coisa. Vamos ver. Movendo-se rapidamente. Movendo-se para longe, parece. Tá bom, eu vou pra cima, vai. Não queria, mas sou obrigado. Alergia ao caos, eu tenho. Jogando de anões do caos, tô alergia ao caos. Até o final da campanha, estou morto. Tô com um bom anão normal que sou, eu tenho alergia a anões do caos. Eu vejo a hora dessa porrada, esses anões fracos que sucumbiram ao inimigo. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 O vermelho fica bom em tudo, não dá pra jogar os caras, mas eles usam o preto. Olha, o vermelho é preto. Pelo menos as facas são aqui, né? Foi o treino perfeito. Peraí que foi errado. Se você super lançar, nunca pega direito, mas se você jogar uma normal, aí vai. Mas se super lançar, ele nunca acerta. Caralho! Descobro! Ah, os caras são os gatos! Minha Borrela! I'm30! Comínixa a lança! Aí! E aí! Tante boba! Meninos e cobra! O que é isso? Nós tivemos um bom tempo! Nosso bicho bom aqui é porque os caras são anti-grandes. Pega esses caras aqui que não são anti-grandes. Nessa, não é? Não tem nada! 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 Você não tem nada! Olha o pau quebrando, eita porra! Deixa eu virar aqui que aquele meio está complicado. Você é muito bruto, Kulek! Ele está morrendo. Pega aquele mago que ele tinha. Aqui. Gente, me lê na coisa grande que se mexe ali. Camalhota, 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 Camalhota. Camalhota. Camalhota, Camalhota. Camalhota, 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 Camalhota. Esse aqui não me meteu no Maza. Essa habilidade de choque. Camalhota, Camalhota, Camalhota. Olha esses outros. Esse aqui é o cara que não deixou não. Camalhota, Camalhota, Camalhota. Mandar um help aqui não é que limpa só. Só sai daqui com a cambalhota, velho Sem cambalhota, sem like Preciso de uma porradinha só, só uma porradinha É, se você não alcançar ele eu vou ficar bem puto, mano Sai da frente se eu sou um cagão chato do caralho, velho Que pariu, mano, tenho que caçar o cara ali Lá vem, olha o homerun, atenção, olho no lance Pimba Seria bonito se tivesse caído, né A gente tem 400 de vida ainda Vocês não vão alcançar o cara, é sério? Pô, ele anda 70 também, né, aí é difícil Aí realmente eu perdi a cambalhota, fiquei triste Bom, ele tá em marcha, não precisa perseguir ninguém, velho Tá, pode pegar reposição, eu acho Tem que ser tesourinho, isso é muito bem-vindo também Mas eu preciso de reposição porque terão outras batalhas perto aqui Devorador de eclipses, nem mesmo céus turbulentes Nos ventos em fúria, a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta Nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro Deutou o pulo aqui eclipses Bons com tranquilidades grandes, mais 20 A reposição tá boa até sem acampar, velho Então vem pra cá Não vejo nem o exército do vassal dele aqui perto E até aqui à frente é minha cidade Então Só pra alcançar o próximo turno ali Fechar a província Aqui eu vou colocar agora Uuuu Eu não ia colocar isso aqui, mas eu vou colocar agora Mente ferrenha, se da o Izar, não se importa com ferimentos Contanto que a sua perseverança Contanto que a sua perseverança Contanto que a sua perseverança Ele continua a luta Taxa de reposição de baixo, mais 30% para o senhor Tempo de recuperação de ferimentos, menos 1 Você pode colocar em vez de sanguinário de novo Que da outra vez deu muito bom Você ficou bem forte E aqui vão melhorar a sua reposição E a lâmina sangrenta E aqui vão melhorar a sua reposição E a lâmina sangrenta Vixe, aqui é ponto pra essa caravana 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 O que que temos aqui? Caverna de gelo de Imyrdrak O dragão glacial, o Sestral que vive aqui Tem um sopro tão poderoso Que certa vez congelou uma trilha de ogros inteira Num único bloco de gelo Geladinha Ok, vamos lá É pegar a província, subir Pegar perto... Talvez eu pegue até perto do desafio primeiro Eu acho, né? Pra quebrar a vassalagem dele com os Northcans Embora não vai impedir deles continuar em guerra comigo Mas de fato eu já eliminaria o Coleck Antes que ele fizesse mais um exército Pra brigar com a gente Porque eu vou ter certeza Que ele vai ter feito com os membros Lá vassalagem Em paz Seleza Você tá ligando Sefer de um exército Que ele vai ser um exército Então você pode chegar Em paz E aí E aí E aí Aí trollou hein Skaven Pô Tô aqui mal ocupado velho É essa galera que tá aqui nessa ruína aqui em cima Cara que dom Como é que passaram de gostar de mim pra me odiar tão rápido? Eles gostavam de mim antes Enquanto de comboio, Forja do Inferno numa cesta O Lobiro e o Rob Gomes estão se preparando para levar a armaria aprimorada da Forja do Inferno para o comboio Enquanto garantimos que ele carregue o máximo que a estrutura esquelética dele permitir Também precisamos decidir que equipamentos ajudarão ao comboio a repelir possíveis ameaças Lâminas e machados afiados Com certeza Organização dos capatazes Não tem como confiar em operários sem supervisão adequada Capacidade máxima de comboio de carga é mais 15% E aqui vamos colocar agora Ahn... Vamos buffar aqui os nossos Rob Goblins Eles estão em paz, Andrenir Tá, eu não vou alcançar ali ainda então vou primeiro pro Pico da Nevasca Olha aí aqui os Spustach Aqui também vai ser uma fábrica Rapazes dos Lobos de Oglacan Se pagar vão matar, em teoria pelo menos Vamos torcer por uma batalha linear em que os rapazes dos lobos não começam a brigar por conta própria ou a lutar entre si Beleza Aqui pode colocar agora Ahn... Esse aqui de reduzir o custo das construções por hora Aí aqui eu vou colocar agora Chamar dente Na real, antes de chamar dente Espada Flammejante Espada Flammejante O Mario enfeitiza as armas dos aliados, fazendo com que elas queimar com fogo selvagem Os aulas destrutistas são reforçadas para notar o slam das Flammejantes E você pode colocar ataque corpo a corpo Aqui acho que dá pra gente colocar uma guarnição pra começar Já pode pro level 2 aqui Como esses esquemas aqui atrás declaram guerra na gente Eles vão ter que passar aqui nessa cidade pra... Pra entrar na nossa província, né? Eu sei que eu não tenho muito dinheiro, mas... Vamos ter que fazer milagres aqui, né? É... Mario da Escola do Metal Vamos lá Vamos ver o que está pendente aqui Taxa de pesquisa Arrogante Deixa eu pegar o arrogante O Mario está pedindo com o nome de Malcom H Metal Negro Beleza Eu vou até cancelar essa construção aqui de guarnição só pra poder recrutar uns operários que... Só pra ajudar a defender em caso de necessidade Não! Você me manda! É que eles conseguem ir longe mesmo assim, né? O que você quer fazer? Não sei se eu vou ter dinheiro pra passar pra cá os caras Então passa pra cá Aí eu vou dar insta aqui nessa construção, eu acho Ou nessa daqui Não, vai nessa daqui pra aumentar a renda Aí eu posso secretar mais gente E eu acho que nesse turno é isso, velho Você... O Draco... Não... O Draco... Eu... Eu... O total aí... O total que a gente tem e o quanto a gente precisa, né Ixi, agora a gente vai pra... Ixi, marido Agora vai vir todo mundo aqui Sim, eu cometi eus e vi no pé direito, é como que você descobriu? Agora eu fiquei triste Pô, gente, eu tô aqui batendo nos caras pra vocês, velho É, vamo lá, a gente vai dar um jeito, velho No máximo a gente vai morrer de maneiras horríveis Vamo lá... 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 Você tinha dois exércitos, amiguinho, e o outro sumiu. Seria obrigado a fazer uma emboscada aqui na frente. O Gríngor, por hora, não está vindo para cima da gente também. Acho que não vou gastar para dar insta naquele lugar não. É aqui a minha fábrica. Precisa muito colocar a guarnição aqui, mas o dinheiro está curto. Dá para a gente fazer também aqui mais um desses aqui, que vai gastar 150 matéria-prima. Vou ficar praticamente 100, mas pelo menos a renda vai ficar meio alta. E aqui eu vou gastar 180, dá para... Por enquanto a gente não está precisando aqui, então... Só para dar uma ajudinha aí. Pronto. Em emergência você quer... Sacrifícios aí de dinheiro. Ué... Ah, não. Eu estou olhando o recurso errado. No pior dos casos, o Gríngor vai vir aqui por baixo, né? Se ele vier por baixo, vai ter grandes problemas. Só não posso perder a capital. Não... Tomara que ele busca que dê certo. Vamos lá. Vamos lá. Opa, deu certo. Só para garantir que eu vou matar o exército inteiro, que eu não posso deixar ninguém fugir aqui, porque a situação está realmente intensa e dramática, eu vou resolver automático por isso. Senão eu lutaria. É que realmente, se eu lutar manual, vai fugir alguém. Enquanto de comboio, ratos no túnel e rota interminável. Nosso comboio calejado já está viajando há quase uma eternidade, sem perspectiva de chegada. Um atalho nos túneis subterrâneos certamente ajudaria nossos produtos a alcançar o destino mais rápido. O problema é que os castores desse game adorariam a ideia. Não, não vale a pena. Para que? Para que se matar desse jeito? Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Consumo vitórios em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança, mais 10% ao atacar. Liderança mais 2% ao atacar. Eu ainda não consigo alcançar ali a pedra do desafio, mais um... mais um turn se aproximando aí. A próxima a gente pega. Aí aqui agora eu vou buffar a chama ardente. Toda vez que soltar magia, o cara vai perder resistência a fogo, 20% né? O fogo alimenta o fogo. Duas chamas juntas são mais fortes, mais quentes que duas separadas. A chama ardente intensifica esse fogo. E aqui eu vou colocar a visão vermelha. Para ganhar mais status de combate. Deposição aqui para você. Com esse dinheiro aí. Vamos de guarnição aqui agora. Mais Goblin. Goblin's Rear. Ah, legal. Esse aqui é oficial agora. Lembra que tinha um mod para isso? Para a rota marítima dos zonas do caos? Agora é oficial, amigos. Então eu preciso mais de mod. Muito bom. O rio poluído. Bacana, bacana, bacana. É, o rio Tietê ou o rio Pinheiro. Pode escolher, mano. Aqui a gente tem... Não falta a opção de escolha. De rio poluído. Vou colocar uma frenzinha para a nossa fantaria. Que é o que dá para colocar por hora. Pior que, mano, eu realmente queria ter essa imagem na minha cabeça. De como seria o rio Pinheiro e o rio Tietê limpo. Porque, cara, é um rio muito grande, velho. Eu sei que ele está ali pressionado pelas ruas para ficar no curso reto. Eu já disse no professor de Geografia que não existe rio reto sem nenhuma curva. Porque não é natural. Mas, pô, a magia vai ser muito foda, velho. Acho que o Exército Fwork baixa nos Skavens. Acho que sim, cara. Com magia, então. É, então. É que eles têm dano perfurante, velho. É isso que eu falei. Dano perfurante ajuda muito em qualquer situação, velho. Porque as unidades de tier alta sempre têm armadura alta. Quando dano perfurante, você ignora isso. Tá, o Gringor, felizmente, está bem quietinho. Ele só declarou o guerra para me assustar só. Pode colocar treinamento de novo. E agora a gente vai vir para cá para acabar de ver esses caras aqui. Tá, tem o que é um dos infernos aqui. Vamos lá. Eu acho que os anões do caos podiam até ter uma unidade de anões normais escravos. Para você não ter precisado ficar só dependendo de Roby Goblin no início. E de unidade com limite aqui de guerreiros anões do caos. Você podia ter uma unidade de guerreiros anões normais. Guerreiros anões normais, só que tipo, escravos. Um picareto, algum tipo, mineradores escravos. Acho que em Caxari não estaria tão longe da lore, não. Não sei se eles têm algo parecido assim. É, mas quem falou que para você ser escravo tem que aceitar. Não sabia que para você ser escravo tinha que assinar um termo de responsabilidade. Acho que não é assim que funciona. Vou tentar evitar de colocar esse cara aqui pelo portamento, mas isso não é rápido. Coloca lá. Venho por meio desse informar que o anão tal prestará serviço sem remuneração, obrigatoriamente e sem possibilidade de recuperação de contrato. Ah sim, com certeza ele ia preferir morrer, velho. Por isso que ia ser uma unidade muito merda. Provavelmente, sei lá, ia correr muito fácil ou um certo frenesi especial que ia lutar contra você mesmo, sei lá. Ia ser uma ideia legal de executar. Tipo um surdo psicótico que faz eles tentarem se rebelar para fugir, tá ligado? Aí eles começam a brigar com tudo que está em volta deles. Inclusive eles mesmos. Desculpem, é a minha criatividade. Vou falando alto. Vamos lá, adentrando família. Estouro, já pode ir para cima ali porque esse cara vai cair. Assim que você conseguir, porque você está meio preso aí, né? Aí, boa. Vocês por hora pode ficar aqui, caso o senhor jogue alguma coisinha aqui de baixo. Tchau. 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 humm 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 vamos dar uma bufada de fogo aqui na galera humm 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 Vou pegar esse saltador montado aqui pra aproveitar que a gente tá aqui já. A frente, deixa o infantil brigando aí com os caras. Por que você tá matando seus clientes aqui? Cara, por que eu sou um funcionário revoltado? Quando ele passou do meu lado em marcha, eu falei, é esse mesmo? Você realmente ousou passar em marcha do meu lado? Aí eu fui lá e bati nele. Eu não sei. Não, 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 não. Não podem ser presos no meio de muita gente. Ele tá jogando magia das sombras em mim Só pra eu entender um negócio aqui Pegou pavor nele, vai se recorrendo, beleza Tá esperando a bandeirinha agora Vocês tão conseguindo dar fogo amigo dai de cima, velho Não, eu não sei Não é normal um negócio desse também Fui de toda minha vida pra minha própria fantaria Tenta ali pegar esse cara pra mim Vai ter que ser rápido Eita que machucou essa magia Já que vocês dão fogo amigo em tudo que vocês tocam, né Eu vou deixar vocês aqui E vocês atirem quem tiver vindo desse lado ai Fale-se, Tangrel Flecha de fogo nos trolls lá atrás Aonde tá esse mago cara? É esse cara aqui de longe? Essa é da sombra Cadê o do metal? Cadê o do metal? Aqui Cadê o do metal? Cadê o do metal? Não foi o suficiente que você ficou preso ai, mas O importante é que você se esforçou Deixa eu mandar o Centauro pra fazer o trabalho ai Essa magia está machucando Não, tá machucando pouco Põe o do metal Aí me quebrou, hein Põe o dragão Pô, deixa eu pegar o Galeno não num de paz na moral A CIDADE NO BRASIL Acho que esse foi o batalho que vocês estão mais apanhando aí. Mata esse danado! Eu acho que deu tudo certo, achei que vocês iam morrer, mas deu tudo certo no final. Eu sou no metal que estava me dando mais dano, mas esse cara que ele deu 14 mil de dano. Essa luz é de graça! Vamos pegar o caos aqui, vamos pegar ela. Vamos pegar o caos aqui, vamos pegar o caos aqui, vamos pegar o caos aqui. Vamos pegar o caos aqui, vamos pegar o caos aqui, vamos pegar o caos aqui. Vamos pegar o caos aqui. Os trolls estavam aqui dentro das caras, tomaram o tiro e foram embora. Mata só um pouquinho mais aí, vamos, vamos. Vamos pegar o caos aqui. Opa! Da onde veio esse tiro? Da onde veio esse tiro de caos infernos? Não tem torre aqui, não tem torre aqui, não tem torre aqui, não tem torre aqui. Não tem mais canhão dos infernos. É... Esse canhão aqui... Não, não, não! Você está brincando com isso que está vivo ainda, velho. Caralho, como que é possível, velho? A bandeira aqui no meu lado. Caralho, como que é possível, velho? A bandeira aqui no meu lado. Eu acho que correu porque eles estão brigando Eu acho que não eu acho que as brigas estão brigando contra o Troll Eu acho que estamos agindo São as brigas com outro a BTC Vocês estão brigando com outro golai? Cabeça há um novo cairdeiro Vem... gestellt no Cairne Vem fingir... Estou dando um do caos inabalável, eu sou os artilheiros que não tem medo de nada, é só artilharia, eu sou caindo dos infernos para esse cabelo. Por que eu não vou saber te dizer. Estou dando um do caos inabalável, eu sou caindo dos infernos, eu sou caindo dos infernos, eu sou caindo dos infernos, eu sou caindo dos infernos. Se você deixar ninguém com o desdém perto, o cara corre, o que mais que ser escravo? Volta ao trabalho e eu sou os imprestáveis. Temos notícias de projeto de quem? Calma lá! Mas eles já estão alcançando, beleza. Tá, o Flora pode deixar quieto esse cara aí. Eu vou deixar quieto esse cara aí, pega esse daqui. Deixa quieto esse cara aí. E aí, você está alcançando! Tá, eu vou deixar quieto esse cara aí. Você está alcançando! Eu vou deixar quieto esse cara aí. Eu vou deixar quieto esse cara aí. E aí, também, tá, eu vou deixar quieto esse cara aí. Caraca, acabou a cabeça do cavalo fora, mano. Uma machadada! Fatality Fatality Pronto 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 Fica mais fácil de matar o que sobrou. Todos os anões do caos só começam a perder imunidade depois de 75% da vida pelo que eu vi. Acho que é só o Regimento Anomado que você está falando aí, Call France. Esse é o Regimento Anomado dos Imortais. O nome já diz muito. E eu olhei no patch note que tinha arrumado isso aqui. Meu prédio está acertando essa pilastra aqui. Não era para estar acertando não. Eu vi o prédio parando aqui. É porque eu estava indo de longe, não sei. Estranho. Desista, colega. Desista, colega. A gente vai fazer o velho joguinho e jogar todos agora. Sente o som. Sente o som, foi que ele falou. Sente o som. Descobri mais um dialeto dos outros anões do caos aí. Trás está barato. Sente o som. Beleza. Vou dar uma licença para os meus amiguinhos aqui. A gente vai despedir já umas balas aí, velho. Temos alcance. Ainda não. Só um totózinho mais para frente. Espera, espera, espera. Não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Alguns dragões ameaçaram e voltaram. Aí não dá, né? Só se mexe um só então. Não, porque se ele vier para cá a outra atira. Cover to cover, vamos lá. Não. 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 Eles não querem vir para cá, provavelmente. Não. Mais pra cá Mais pra cá, avança pra cá Acabou, só volto querendo o caos aqui Tome Tome show pra todo mundo Muito bom Tome A CIDADE NO BRASIL